Olá pessoal, esse é o canal Damião Drone e neste vídeo pessoal irei mostrar para vocês um pouco da cidade de Goiânia, no estado do Pernambuco e suas igrejas. E esta primeira igreja pessoal que vocês estão vendo é a paróquia de Nossa Senhora do Rosário. E esta pessoal é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, ao lado esse edifício azul é o PROCON Goiânia e ali ao fundo direito é o SESI de Goiânia. E esta logo adiante pessoal é a igreja da Misericórdia. Vamos passar aqui do lado né. Logo abaixo podemos ver os bancos da feira que ficam instalados aí. E faltou mostrar para vocês uma outra igreja pessoal que seria a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Aqui próxima. E esta logo aí abaixo pessoal é a Praça João Pessoa. E logo aqui abaixo pessoal podemos ver o famoso cruzeiro né. E do lado esquerdo ali ao fundo a igreja de Nossa Senhora do Carmo. E segundo historiadores pessoal que teria um túnel ligando este cruzeiro à igreja de Nossa Senhora do Carmo. Bem interessante hein. E aqui ao centro o Convento do Carmo pessoal. O Convento do Carmo pessoal foi construído no ano de 1666 pelo Frei Alberto do Espírito Santo e suas paredes eram de Taipa. Em 1672 o Frei Marcos de Santa Maria reconstruiu o convento com pedras de cal. E em 1679 pessoal o convento foi reformado pelo general André Vidal de Negreiros por conta de uma promessa que havia feito. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.